Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento os seus membros de Governo, cumprimento das Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, em resposta à sua citação sobre o Chega que nós falamos, falamos, falamos e não apresentámos propostas, quero relembrar-lhe as mais 300 propostas que apresentámos à alteração do Orçamento de Estado de 2022. E quando nós apresentamos questões concretas, a Sra. Ministra responde sempre olhando para o retrovisor e, portanto, o que importa é o futuro, está bem? Não é o passado. Bom, agora falando da agenda do trabalho digno, a vossa obsessão em controlar a economia nacional está a matar a iniciativa privada e afastar o investimento estrangeiro. Não faz sentido haver uma agenda de trabalho digno sem haver uma agenda para competitividade e rendimento. Mas também deveriam ser implementadas agendas para um crescimento económico digno, uma carga fiscal digna e um sistema contributivo digno. Porque só é possível darmos melhores condições a quem trabalha quando conseguirmos darmos melhores condições a quem emprega. As empresas portuguesas estão a recuperar de uma pandemia, num contexto geopolítico difícil devido à guerra da Ucrânia, lutando dia após dia pela sobrevivência e pela manutenção de seus postos de trabalho. Mas continuam a pagar dos combustíveis e da energia mais cara da Europa, continuam a ser esmagadas por uma das maiores caras fiscais de sempre, continuam sujeitas a um sistema contributivo agressivo. Mas mesmo assim, vossas excelências não se inibem de as querer condicionar, ainda mais com um documento castrador, pejado de palavras como obrigar, limitar e proibir. Exatamente. Senhoras e senhores deputados, o país não precisa de cuidados paliativos, o país precisa de medidas estruturantes, mas para isso falta uma presença atuante de um primeiro-ministro e ministros com maturidade e responsabilidade de homens de Estado, que falta a coragem política para serem tomadas decisões de fundo e mexer com interesses instalados. Falta quebrar estigmas, abandonar questões ideológicas e lutar pelo bem do país. Disse. A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A